Essa tá na boca da galera, até no mei-ari já é sucesso lá. Quando chego na casa da minha namorada Vindo a sono Muito sono, mas quando chega a hora de ir embora e passo naquele portão Aí vem o sinal da primeira Estourado no WWWTS Gravações Cadê tudo? Cadê tudo? Tá cheio de mulher, tem a nova ligação Tô chegando Vou pra ir Tenho que dar um jeito, vou dizer que vou dormir Cadê tudo? Cadê tudo? Cadê tudo? Tá cheio de mulher, tem a nova ligação Tô chegando Vou pra ir Tenho que dar um jeito, vou dizer que vou dormir Tô no carro, já cheguei, vou ligar, meu amor em primeiro lugar Quando chego na casa da minha namorada Ainda sono, sono, muito sono Mas quando chega a hora de ir embora e passo naquele portão Aí vem o sinal da primeira ligação Cadê tu? Não vem não Tô cheio de mulher, tenta logo a ligação Tô chegando, vou pra ir Tenho que dar um jeito, vou dizer que vou dormir Cadê tu? Não vem não Tô cheio de mulher, tenta logo a ligação Tô chegando, vou pra ir Tenho que dar um jeito, vou dizer que vou dormir Tô no carro, já cheguei Vou ligar, meu amor em primeiro lugar Júnior Ceres Tô cheio de mulher, tenta logo a ligação Tô cheio de mulher, tenta logo a ligação Tô cheio de mulher, tenta logo a ligação